No início da tarde desta segunda-feira, uma mulher foi encontrada sem vida no Rio Seco, no bairro Passagem, em Tubarão. De acordo com informações da polícia, ela estava com um saco azul amarrado na cabeça e, em tese, a morte teria sido por asfixia. A vítima foi identificada como Ana Paula da Silva Costa, de 49 anos. Ela era de São Paulo, mas morava em Tubarão. Ainda de acordo com a polícia, ela já havia procurado as autoridades pela Lei Maria da Penha, depois de ter sido vítima de agressão. O corpo estava no Rio Seco, entre a rua João Adolfo Corrêa e a rua Canadá. E um homem foi preso depois de ser identificado pela polícia militar. Ele é suspeito de ter cometido dois roubos contra mulheres em locais diferentes de Tubarão. A primeira vítima teve a bolsa furtada, enquanto a outra teve a casa invadida. A polícia abordou o homem em um posto de gasolina e as mulheres identificaram o suspeito e a motocicleta utilizada nos roubos. E a polícia militar de Braço do Norte acabou detendo dois homens durante uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando os policiais chegaram no local, havia três suspeitos, mas um deles conseguiu fugir. Com os outros dois, foram encontrados três celulares, onze pedras de crack, oito pés de maconha e 350 reais. Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil.